Oi, eu sou a Vivian e no vídeo de hoje eu trago para vocês um assunto inédito que a partir de agora vai fazer parte do canal aqui que são perfumes e nada mais justo, nada mais digno do que começar cheio de brasilidades e é por isso que eu escolhi a Febo, uma empresa genuinamente brasileira criada em 1930 lá em Belém do Pará hoje faz parte do grupo Granado que também é brasileiro criado por um português lá no Rio de Janeiro em 1870 Granado agora em 2020 está completando 150 anos de história bacana né? e Febo gente, Febo mora no meu coração, eu amo de verdade já até falei isso em outro vídeo aqui que foi no de comprinhas de farmácia se você ainda não assistiu, está aqui o link para você e a Febo realmente é uma empresa muito querida pelos brasileiros independente da condição econômica, ela consegue entrar e agradar todos os lares aqui do nosso querido Brasil, independente da cultura, enfim é uma empresa realmente que vai passando de geração em geração a gente usa desde sempre e esses dois perfumes, gente, o que dizer desses dois perfumes? é uma junção da Febo com Isolda Isolda é uma marca criada por duas brasileiras, mas lá na Inglaterra e assim como a Febo, elas tem como identidade a brasilidade e foi essa essência brasileira que uniu essas duas empresas para lançar em 2018 o perfume cajueiro esse é o primeiro perfume criado entre essa parceria Isolda Febo e o cajueiro, gente o que dizer desse perfume primeiro, a apresentação olha essa caixa maravilhosa linda é uma caixa que pode ser reutilizável só você tirar aqui tirar isso aqui e aí a caixa pode ser utilizada para outras coisas estampa maravilhosa toda bem pensada bem desenhada traz ela mais para perto de vocês, né? é linda, gente não é? não é maravilhosa isso? olha isso então você pode reutilizar caso queira tá, gente? o perfume é esse aqui eu sempre guardo os meus perfumes dentro das caixinhas deixo em local arejado que é para não ter muita interferência de luz e nem de umidade, né? porque a gente quer que esse perfume se mantenha fiel à sua origem e aqui, gente temos o frasco esses dois perfumes eles têm a mesma caixa o mesmo frasco só muda aqui o fundo da estampa, né? o frasco ele é mais simples mais vintage e ele é bem honesto a proposta dos dois perfumes que são perfumes compartilháveis ou seja, são perfumes unissex tá? esse cajueiro ai, gente ele é muito maravilhoso de verdade muito bom muito bom ele é um perfume da família olfativa floral cítrico frutado as notas de topo são o caju, a bergamota e a maçã as notas de corpo são a flor de laranjeira, frésia e rosa e as notas de fundo são o amber, o musk e a cumarina a cumarina, gente ela é a molécula principal responsável pelo cheiro da fava do cumaru o cumaru é uma árvore da amazônia e dessa árvore a gente também tem a semente que é conhecida como fava tonka e ela tem uma fragrância muito semelhante à baunilha então essas notas aqui todas, elas tem uma combinação, uma química muito interessante que faz desse perfume cajueiro um perfume alegre, jovial, um perfume ousado, original, sabe? gente, é muito bom, de verdade, eu sou muito apaixonada pelo cajueiro ele realmente é alegre, sabe? ele é jovem, é muito gostoso quando eu vi a divulgação do cajueiro, eu achava que ele ia ter o cheiro bem óbvio do caju, sabe? inclusive eu fiquei muito assim, numa expectativa de que ele me trouxesse uma lembrança afetiva e olfativa que eu tenho de uma viagem que nós fizemos ao Ceará, nós passamos 12 dias por lá e foi bem na época que todos os cajueiros estavam repletos de frutos então aquele cheiro maravilhoso, né? aí teve um dia que nós estávamos em Jericoacoara e aí nós fomos pra Lagoa do Paraíso nós fomos de pau de arara, né? de caminhão e aí no meio do percurso de Jerico até a Lagoa tem um distrito chamado Chapadinha quem já passou por lá sabe a estrada é toda repleta de cajueiros dos dois lados e aí como estava repleto de frutos, gente, sério, que poesia foi aquele momento na minha vida, sabe? muito cheiroso, aquele cheiro, delícia de caju invadindo ali o pau de arara aquele ventinho assim, bem tropical, bem gostoso gente, sério, foi tão poético que é uma das lembranças de viagem mais queridas, assim sabe? que eu tenho com muito carinho dentro de mim e eu achava que esse perfume ia me trazer bem aquele cheiro, né? explícito daquele momento que eu vivi, mas não ele não tem um cheiro óbvio do caju mas pra nós brasileiros é muito fácil a gente perceber que o caju está aqui dentro justamente porque nós temos lembranças olfativas, né? e aí fica bem fácil da gente entender então assim, é um perfume, sério, gente olha, maravilhoso eu sou muito apaixonada por ele e agora nós vamos pro flor de cajueiro perfume esse que vem com essa estampa que tem um pouquinho mais de flor do que o cajueiro essa é a diferença entre os dois, olha, tá vendo? que o flor de cajueiro, ele tem mais flores e aí ele vem com essa proposta de fundo preto pra indicar que ele tem uma pegada um pouco mais noturna e mais intensa mas não te limita, tá? é um perfume que você pode usar o dia todo eu uso ele durante o dia vou trabalhar com ele e ele não me limita de maneira alguma quando eu comprei o flor de cajueiro, gente eu ganhei essa máscara fiquei me sentindo muito chique agora eu tenho uma peça com estampa isolda então veio com ela e aí por dentro, ele é a mesma proposta do cajueiro, tá? a caixa também, olha pode ser reutilizável, tá bom? tá aqui e o perfume também é um perfume compartilhável os dois são unissex, né? esse aqui, ele é da família olfativa floral cítrico amadeirato as notas de topo são a laranja, a bergamota e a mandarina as notas de corpo são caju, frésia e migué migué é o lírio do vale, tá? e as notas de fundo são o musk, o sândalo e o guaiaco em mim eu percebo que a mandarina ela se apresenta já de início aí depois vai evoluindo pro frésia maravilhoso e finaliza com o sândalo gente, é um perfume realmente muito delicioso ele é um tropical chique envolvente ele é um pouco mais sedutor, sabe? eu acho que pros homens, de repente, é uma proposta mais interessante seria esse flor de cajueiro embora os dois sejam compartilháveis, né? eu acho que os homens tendem a gostar um pouco mais desse aqui eu, pra mim, é impossível eu escolher um dos dois, né? projeção de uma hora também e a fixação também de 6 horas mesmo em dias muito quentes que é o que eu tenho vivido aqui em Goiânia, né? então, assim, é um perfume bem gostoso e do que eu senti falta? a Febo lançou os perfumes e lançou também velas aromáticas de 180 gramas mas eles não lançaram outros produtos pro corpo a fim de criar camadas de fragrâncias, né? então, pra mim, deveria ter sabonete, desodorante, hidratante creme pras mãos, óleo corporal acho que tudo isso ajudaria muito na fixação já que a fixação dele, embora seja de 6 horas e de fato é, tá, gente? mas é aquela fixação moderada, pra leve então, se você tivesse esses outros produtos com certeza aumentaria muito, né? a projeção e fortaleceria também a fixação então, Febo, nossa, nunca te pedi nada faz esses outros produtos pra gente aí, vai que a gente vai amar, imagina? sabonete, desodorante creme pras mãos, então, pra mim, seria fundamental a gente lava as mãos várias vezes ao dia, né? então, você tá reaplicando um creme pras mãos fortalece muito, né? essa projeção da fragrância que seria maravilhoso nossa, gente, vou pedir muito a Febo pra fazer isso e vocês também poderiam pedir, hein? que é um perfume realmente sensacional como eu disse, apaixonada impossível de escolher um dos dois, tá? em mim, eles têm se comportado de uma maneira, assim, deliciosa lembrando, né, gente? que cada pele, ela tem suas particularidades genética, alimentação, hábitos de vida tudo isso influencia na maneira que o perfume vai se comportar na sua pele essa química, ela tem alguns fatores que envolvem aí então, assim, do jeito que comporta na minha talvez não seja na sua mas eu acredito que em qualquer pele vai ser muito gostoso muito delicioso e eu espero que vocês experimentem que vocês gostem e esse é o vídeo, gente espero que vocês tenham gostado são dois perfumes incríveis tenho certeza que quem gosta de floral frutado, floral cítrico vai gostar muito dessas duas propostas Febo e Zoda parabéns vocês arrasaram eu fiquei fã eu quero mais produtos com essas fragrâncias, tá bom? espero que vocês tenham gostado, gente do vídeo deixa o seu like comenta compartilha e eu te espero nos próximos vídeos beijo, gente tchau tchau